Bom dia. Como eu havia falado para vocês no grupo, eu deixei a nossa aulinha gravada para que vocês possam acompanhar e fazer a produção das atividades logo depois, certo? O nosso conteúdo de hoje será o conto. O conto nada mais é do que um tipo de narrativa, né? Uma narrativa, ele conta alguns... a gente conta uma história, certo? E o conto, diferentemente do romance, ele tem as suas próprias características, embora eles tenham os mesmos elementos narrativos que nós conhecemos. Nós vamos relembrar os elementos narrativos desse tipo, desse gênero textual, as características dele e os elementos, para que vocês... depois a gente direciona isso para o nosso tipo de texto, ok? Lá na página 2, nós temos uma estrutura que fala os elementos básicos de uma narrativa. Então, vocês podem colocar também lá, acompanhar e colocar como importante. A produção... O gênero, o texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações e personagens em um determinado tempo e espaço. Os personagens são quem pratica a ação da história, o tempo é quando acontece essa narrativa, e o espaço é onde acontece essa narrativa, a história. Geralmente, ele é escrito em prosa e são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são o romance, a novela, conto, crônica e fábula. Nós vamos focar no conto. O romance, nós sabemos que ele se passa... É uma história longa, como a gente já viu, tem vários capítulos, os tempos pipocam de um lado para o outro. Nós temos o exemplo da Moreninha, que é um romance. Nós temos o exemplo de Irassema, que é um romance. Nós temos o exemplo que o Luiz leu, o Guarani, que é um romance. Então, eles têm vários personagens, os tempos são variados, cronológicos ou não, e vários personagens. Aí nós temos a novela, que também é uma história curta, só que com capítulos que, ao final, todos os personagens acabam se conhecendo, vários núcleos, e, ao final, se tornam um núcleo só. É a característica da novela. A crônica é uma história curta também. Conta o dia a dia, o fato que acontece, alguma situação que chama a atenção, e alguma situação que chama a atenção, mas ela está vinculada a um jornal. A fábula conta histórias, geralmente é uma história curta também, geralmente eles são descritas por animais, como vocês sabem. e sempre tem uma moral no final, certo? Estrutura de um texto narrativo. Essa é a estrutura de apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Desfecho. A apresentação é quando a gente dá, a gente chama de introdução também, onde nós vamos apresentar os personagens, como vai se passar, quando está se passando a história, para depois, então, vir o desenvolvimento, certo? Aí esse desenvolvimento, ele vai desenvolver aquilo que foi apresentado lá nessa parte da introdução, certo? E aí é desenvolvido, os focos das ações de personagens, tudo. O clímax é a parte da história, é a parte mais emocionante, quando dá aquela sensação de que vai acontecer algo, já está se colocando para o desfecho. Desfecho, nada mais é do que a conclusão do texto narrativo. E aí é que a gente fecha a narrativa com essa estrutura aqui. Vimos, então, a estrutura. Agora nós temos os elementos da narrativa. Lá na página 2 tem os elementos. Eu quero que vocês coloquem como importante, não precisa copiar. A professora fez aqui os slides para a gente acompanhar aqui. Os elementos de uma narrativa. Nós temos o narrador, o enredo, o tempo, o espaço, os personagens. A história se desenvolve como um narrador, que é aquele que conta a história. Ele pode ser dividido em observador, narrador, personagem e narrador onisciente. O observador vai contar apenas aquilo que vê. Ele não conhece os pormenores dos personagens, sentimentos, nada. Narrador, personagem, é aquele que conta a história e participa da história. E narrador onisciente é aquele que, além de conhecer a história, o personagem, ele ainda conhece os sentimentos, tudo o que acontece com os personagens. O enredo é o desenvolver da história. Elas são encadeadas. É o contar. Ele pode ser linear, não linear. Linear é quando ele tem uma... Ele vai no cronológico certinho ali. Ele não muda, é uma linha. Ele vai naquela linha e segue a linha de raciocínio. O não linear é quando ele faz os flashbacks, quando ele tem uma lembrança, alguma coisa, aí ele volta ao passado. Enfim, o enredo psicológico e o cronológico. O psicológico também, quando ele faz esses feedbacks, quando ele faz essa lembrança, quando ele para para descrever ou analisar alguma coisa, o cronológico é aquele que ele trabalha em relação a todo o tempo possível. O tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. É uma data, um momento específico. Pode ser tanto cronológico quanto psicológico. A mesma coisa, se ele faz um enredo de uma estrutura enredada psicológica, no tempo ele vai usar o psicológico. Se ele faz o cronológico, ele vai usar o cronológico no tempo. O espaço é onde acontece a narrativa. Onde acontece a narrativa, ele pode ser tanto um físico, quanto o psicológico ou social. Olhem. Físico, psicológico e o social. Os personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em principais e secundários. Ok? Então, eles são chamados também de protagonista ou antagonista, e os coadjuvantes. Tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, nós temos o narrador observador, e nós temos o narrador onisciente, como eu havia falado. O narrador, o foco narrativo do narrador personagem, ela sempre fica em primeira pessoa. Nós, na literatura, vamos analisar algumas obras de Machado de Assis, que nós vamos entrar agora no realismo. Nós vamos ver o quanto Machado trabalha essa questão, tanto psicológica, ambiente psicológico, personagens psicológicos. Ele trabalha muito isso. Ele é intenso. Então, a gente vai entender muito melhor esses tipos de narrativa, foco narrativo, elemento narrativo. O narrador observador, ele somente vai trabalhar em terceira pessoa. Ele não participa da ação e só conhece os fatos, mas não conhece os pormenores dos personagens. O narrador onisciente, ele é escrito em terceira pessoa, mas ele descreve tudo. Descreve tanto os sentimentos quanto as ações daquele personagem. Quando, como eu coloquei aqui, quando apresenta o fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Quando acontece muito essa questão do fluxo de pensamentos, que os personagens têm como lembranças, flashbacks, ele trabalha em primeira pessoa. Tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, que é a própria fala dos personagens. Visualmente, ela é representada por parágrafos, diálogos, falas. O discurso indireto é quando o narrador interfere e descreve a fala da personagem. Por isso, ele é narrado em terceira pessoa. Não aparece a voz direta do personagem, como acontece aqui no discurso direto. É o próprio narrador que descreve a fala do personagem. E o discurso indireto livre, quando há intervenções do narrador na fala dos personagens. É quando se os personagens estivessem conversando e o narrador interfere nessa conversa, nessa fala deles. E aí, toda essa estrutura, todos os elementos, nós vamos trabalhar dentro de um único gênero, que é o conto. É uma especialidade do gênero narrativo. A estrutura de um conto, ela se dá, ela apresenta como uma unidade dramática. Então, se no romance... Se no romance a gente tem vários espaços, a gente tem vários personagens, a gente tem vários dramas que depois acontecem num só de um personagem ou de outro, aqui nós vamos ter apenas um. Nós vamos ter apenas um. É uma única situação. É aquela ideia. É diferente no romance, quando nós temos vários capítulos e elas vão se passando e dando várias situações em torno da personagem principal, que vai dando, se desenrolando no enredo e que vai levando para o desfecho. Em relação ao espaço, no romance, eles pipocam para vários lugares. Enquanto no conto, ele vai apenas ter uma única unidade espacial, um único lugar apenas, certo? Para desenvolver todos aqueles elementos da narrativa e personagens. O número de personagens é reduzido. Vocês viram lá que na... Vamos pegar o romance da Moreninha, tá bom? O romance da Moreninha, ela vai mostrar para vocês vários personagens, desde o início até o fim, vão se aproximando vários, os quadros juvantes, para que se envolva toda a narrativa. No conto, não. No conto, tem um, dois, três personagens e a história vai se passar por aqueles personagens. Às vezes, o conto passa por um único personagem. Então, assim, nós vamos trabalhar os contos de Machado de Assis na literatura, e aí a gente vai analisar melhor essa questão. Então, gente, nós temos ali a página dois, eu quero que vocês coloquem naquele quadrinho como importantes os elementos básicos da narrativa. E depois, ali embaixo, a estrutura, eu quero que vocês grifem também, tá? Na página três, nós temos o conto, cada qual com seu Machado. É uma história bem legal, né? Na verdade, ela traz uma moral. Mas, às vezes, Machado de Assis, por exemplo, em um apólogo, ele traz uma moralzinha assim para... Ele traz uma moral da história, para que eu faça reflexão do povo, da sociedade daquela época, como nós vamos ver logo em seguida, na próxima aula de literatura. E aí nós temos as atividades referentes àquele texto, em relação à estrutura dele, tá? Ele está dando os passos, o passo a passo da história ali, o passo a passo do que está acontecendo em cada elemento, e que vocês vão, então, preenchendo. Vocês vão fazer a página quatro, a página cinco. A página quatro e a página cinco somente, tá? E vamos corrigir na próxima aula, ok? Hoje é dia seis do oito, né? Eu vou botar aqui que ficou para vocês produzirem, tá bom? Gente, grande beijo para vocês, bom final de semana a vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.